Amigo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 5, trabalhar sempre. Se teus encargos te parecem pesados em demasia, não te abandones a impressões negativas, e sim, ergue-te em espírito ante a luz da compreensão. Comparemos a existência quando na terra há um campo que o Senhor nos concede cultivar. Cada criatura permanece na gleba que lhe coube. De certo, encontraremos pedras a remover, espinheiros a suprimir, ervas selvagens a erradicar, e certos tratos de solo por adubar e corrigir. Companheiros existem a se queixarem de quaisquer climas e, temendo o trabalho, se marginalizam na expectação. Esses amigos, no entanto, não se surpreenderão na hipótese de se verem um dia cercado por pragas invasoras no quinhão de terra que a divina providência lhes haverá confiado. Na imagem que nos reportamos, se destaca um símbolo, ainda que pálido, de nossa passagem no plano físico. É imperioso de nossa parte educar instintos, sublimar impulsos, estabelecer o autodomínio e aprimorar-nos, quanto possível, no transcurso do tempo em que usufruamos a gleba de nossas realizações no mundo em regime de comodato. Se aguaceiros de desenganos te encharcam os dias, se tempestades de sofrimento te compelem a mudanças difíceis, se provas inesperadas te induzem a tribulações e crises de variada espécie, não te abatas e continuas nas tarefas que a vida te reservou. Haja o que houver, adianta-te e faz o melhor que possas. Recorda que é preciso semear o bem por dentro de nós e por fora de nós, onde estivermos. De vez em que, nessas diretrizes, o bem se nos fará alegria e paz, coragem e esperança nas áreas de cada hora. Se algo te fez parar no serviço do bem a que te impuseste, recebendo o empréstimo da existência no mundo, refaz as próprias energias, levanta-te das sombras da tristeza e não te acomodes com a inércia. Prossegue constantemente no encalço do bem a que somos chamados. Reanima-te em qualquer lance difícil do caminho e confia na divina providência que jamais nos abandona. E, sobretudo, guarda a certeza que o desânimo, ainda mesmo quando na embalagem das mais belas frases, nunca auxiliou nem melhorou a ninguém. E, sobretudo, guarda a certeza que o desânimo, ainda mesmo quando na embalagem das mais belas frases,